O que é a Valkyria Dutra de Oliveira? Meu nome é Valkyria Dutra de Oliveira. Eu sou de Belo Horizonte, filha de uma líder sindical, que foi presa nas primeiras horas do golpe de 64, que esse ano de 2014 comemora 50 anos, e a partir desse evento, desse fato político desastroso para o nosso país, a minha família sofreu consequências as mais variadas, penosas e sofridas, inclusive com perda de parentes e tal. E estar aqui hoje, nessa sessão especial da Comissão da Anistia, do Dia da Mulher, para julgar processos de 10 mulheres, é muito importante porque é uma forma de resgatar todos os sofrimentos, os possíveis, que a morte não é possível, todos os sofrimentos que vivemos nesses 50 anos. Foram muitas as perdas, foram muitos os sacrifícios. O meu filho mais velho, de dois anos e meio, foi preso com a minha mãe. Eu assisti à prisão e não podia aparecer. Por quê? Porque alguém tinha que dizer que ela tinha sido presa com uma criança de dois anos e meio. E, então, ter a possibilidade de redimir todos esses horrores é a coisa mais importante e é nisso que a gente acredita. Obrigada. 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 Obrigada.